Antes de orarmos, Mateus 14, versículo 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você? Duvidou? Ele estava na presença desse Jesus que nós cremos, que foi pregado. Jesus que cura, que liberta, que salva, que santifica. É nesse Jesus que nós cremos. Deus, o Todo-Poderoso, caminha a verdade e a vida. E mesmo diante de Jesus, ao lado de Pedro estava Satanás. O justo com dificuldade se salva, é preciso nós estarmos realmente entendendo isso. A Bíblia diz que há um passo entre nós e a morte. Não é porque Jesus está muitas vezes conosco, que o inimigo não está tentando. Ele estava ali diante do Senhor Jesus. Nosso Espírito está com o Senhor, mas a nossa carne muitas vezes está tentando contra nós. Deus diz que o nosso Espírito está pronto, mas a carne é fraca, precisamos vigiar. Mesmo na presença de Jesus, mesmo começar a andar em cima das águas, o inimigo tentou ele. E o inimigo veio, assoprou e ele deu atenção ao inimigo e afundou na presença do Senhor, ele afundou. Pertinho de Jesus, ele afundou. Enquanto ele olhou para Jesus, ele não afundou. Em Hebreus 12, 2 diz, olhem firmemente para Jesus. Pedro olhou para o espetáculo que o inimigo estava criando. Ondas, medo, preocupação, dúvida. Vamos orar. Este é um tempo, irmãos, que precisamos orar. Para que o Senhor nos ensine a ter fé e não duvidar. Porque a Bíblia diz que se você tiver fé e não duvidar no seu coração, tudo o que você disser será como você disse. Estamos em guerra contra o medo nesta noite. Não podemos dar lugar ao diabo. Amargura é dar lugar ao diabo. Medo, preocupação, ansiedade, impureza, é dar lugar ao diabo. Pedro, na presença de Jesus, deu lugar ao diabo. Alguns passos de Jesus, mais um passo ele estava, cara a cara com Jesus. A um passo de Jesus, ele foi influenciado e caiu pelo diabo. Um passo apenas de Jesus. E foi tentado e caiu em tentação. Pai, como diz o Pai nosso, não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes envergonhar o teu nome e a tua palavra. Pois a nossa fé é santíssima e o nosso testemunho é importante diante de ti. Pai querido, que sejam agradáveis as palavras da nossa boca e a meditação no secreto do nosso coração. Não nos deixes fazer como Pedro, Senhor, que mesmo tão perto de ti, ainda prestou atenção na obra do inimigo. Quantas vezes, Pai, nós estamos na tua presença, prestando atenção naquilo que o inimigo está tentando contra nós. Ficamos prestando atenção na perseguição, na luta, na fofoca. Ficamos prestando atenção naquilo que não é do Senhor e isto nos faz cair, afundar, Pai. Pai, nós queremos colocar toda a nossa atenção no Senhor. Tira, meu Deus, a nossa atenção do vento, das ondas. Tira toda a nossa atenção, meu Pai. Assim como Abraão não prestou atenção ao seu corpo, diz que ele não atentou, não prestou atenção ao seu corpo, mas ele creu que o Senhor, e ele estava certíssimo disto, que o Senhor era fiel para cumprir o que falou. Pai querido, não nos deixe ficarmos impressionados com o problema, com a luta, com a perseguição. Não nos deixe crer que estamos correndo perigo, não nos deixe duvidar da sua palavra, pois o Senhor disse para Pedro, vem. O Senhor não disse para Pedro, afunda. Pai, que nós venhamos prestar atenção na sua palavra, não naquilo que o inimigo está maquinando em vão. Se o inimigo quer nos destruir, ele já é mais que derrotado. Se o inimigo levanta, Senhor, porque a tempestade vem para casa na rocha, e também na casa na areia. Que nós não venhamos nos assustar com nada. Que nada venha nos amedrontar, ou colocar dúvida em relação a tua fidelidade, a tua palavra. Que ao sair daqui nessa noite, possamos dizer, ó Deus, eu só creio em ti, na sua palavra, na sua fidelidade. Eu só creio no Senhor. A minha fé não está nos problemas, nas perseguições. Eu não presto atenção no mal que me fazem. Eu não presto atenção no que o inimigo fala. Eu não presto atenção no que as lutas falam. Eu não presto atenção no que a minha carne fala. Eu só presto atenção no Senhor, na sua palavra, meu Deus. Pai, não nos deixe ser inconstantes como Pedro, que prestou atenção no perigo. Pai querido, não há perigo para aquele que está com o Senhor. Não há nada que possa nos derrotar, não há nada que possa nos tocar, pois a nossa vida está escondida em Deus, ó Pai. Não nos deixe crer que o diabo tem esse poder, ele não tem poder nenhum, ele foi destruído na cruz do Calvário, meu Deus. Que ao sair daqui dessa reunião, possamos dizer, meu Deus, perdoa, porque às vezes tenho dado ouvido a vozes que não são as tuas, Pai. As circunstâncias que não são as tuas. É certo o que o Senhor disse lá em Isaías 54, se levantarão ataques contra você, mas não virá de mim, diz o Senhor, e todo ataque que se levantar contra você cairá, e toda língua que falar contra você será envergonhada e condenada. Meu Deus, se nós temos o Senhor, não precisamos nos preocupar, nos defender, nos estressar, porque o Senhor é juízo e justo. O Senhor disse para Abraão, serei amigo dos seus amigos e inimigo dos seus inimigos. Ó Deus, estamos debaixo de uma benção, e queremos que oito bilhões participem dela. Decidimos de coração perdoar a todos, sem exceção, ninguém deve nada para nós, Pai. Assim como o Senhor nos perdoou em Cristo, Pai, não nos deixe ouvir a voz do medo, da preocupação, da impureza, da preguiça. Não nos deixe ouvir a voz do orgulho, do egoísmo. Não nos deixe ouvir a voz da mágoa, do ressentimento. Não nos deixe ouvir a voz, meu Deus, da carnalidade, pois isso pode nos fazer submergir, afundar. Nós não queremos ouvir a voz do diabo, a tua palavra diz em João 10, 5, que de maneira alguma ouvirá os estranhos, mas fugirá dessa voz. Pai, Pedro, por um instante reparou naquilo que não era do Senhor. Apenas reparou e afundou, Pai. Pai, não nos deixe reparar naquilo que o inimigo está tentando fazer ou dizer, pois quando a Eva deu atenção ao diabo, ela deu atenção, ela deu ouvidos ao diabo, e ela se arruinou completamente. Pai, o diabo não é nossa plateia, o diabo não importa o que ele pensa, o que ele diz, o que ele está tentando, o que ele está procurando, os planos dele são todos frustrados. Em nossa vida acontece, não o acaso, não a macumba, não a inveja, não a feitiçaria, não o olho gordo, não a vontade da carne do homem. Na nossa vida só acontece o que o Senhor permite, o que o Senhor quer. Porque o Senhor é a porta, e antes de chegar em nós, tem que passar pelo Senhor. E se o Senhor ver que é para a nossa edificação, e o Senhor ver que é para nós, para nos abençoar no final, o Senhor permitirá. Assim como o Senhor permitiu que Daniel foi para a cova, mas isso transformou-se em glória. Assim como o Senhor permitiu que Paulo e Silas fossem para a prisão, mas isso transformou em glória. Assim como o Senhor permitiu que Sadraque, Mesaque e Abdenego fossem para a fornelha, mas isso transformou em glória, Pai. Assim como José foi para a prisão, mas isso transformou em glória. Porque nada acontece na vida daquele que está com o Senhor, que não tem um final feliz e que sejamos em tudo mais que vencedores. Pai, que durante a luta não venhamos crer que o diabo tem poder nenhum. Que não venhamos, meu Deus, jamais reparar no vento. Que jamais venhamos reparar na crise, no que o outro diz, o macumbeiro diz, a carne do outro diz, a opinião do mundo diz, a opinião daquele parente diz, não vamos prestar atenção em nenhuma voz, Pai. Se não somente a Tua voz, somente a Tua voz, pois a Tua voz nos faz andar sobre as águas, mas a voz do inimigo nos faz afundar, Pai. Nos ensina a prestar atenção, a discernir a Tua voz, escolher a Tua voz, e seguir a Tua voz, em todo o trajeto, Pai. Em nome de Jesus, amém? Amém, Senhor Jesus.